Quantas vezes você começou o ano cheio de metas para realizar, chegou em março e você nem lembrava o que você tinha estabelecido e em dezembro você viu que não tinha realizado nada? Se você é assim, esse vídeo é pra você! Oi, minha gente querida! Tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês algumas dicas que eu e o Rafael já usamos há alguns anos. Costumam dar certo, na verdade melhoraram muito essa questão da gente sonhar e conseguir realizar. Então é basicamente uma agenda de metas, mas a gente chama de livro dos sonhos porque a gente acha mais inspirador sonhar do que simplesmente estabelecer metas. Apesar de que nós acreditamos que metas são sonhos com data marcada. Então não adianta muito você colocar aí no seu livrinho, na sua agenda de metas pra 2017 o que você quer realizar se você não estipular uma data, né? Pra aquilo acontecer. Nós incentivamos demais que todo mundo faça um livro dos sonhos, algo que possa permear a sua vida, algo que possa aguçar a sua força de vontade pra realizar as coisas que você quer. A palavra de Deus diz que Deus efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Então você é capaz de alcançar o que Deus colocou de sonho no seu coração. Muitas vezes a gente acha que a gente sonha coisas muito grandes e que a gente não vai dar conta de realizar e não. Se Deus colocou em você o querer, é Ele que coloca também estratégias pra você realizar. Então a gente incentiva muito todo mundo que nos cerca a projetar novos sonhos, novas metas, bolar estratégias pra alcançar os sonhos que já tinha, de caminhar rumo a coisas que a gente nem sabia que era capaz. Então anota essas dicas que eu vou te dar pra você fazer o seu livro dos sonhos pra 2017. Bom, a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é divida o seu livro dos sonhos ou sua agenda de metas por áreas. Muitas pessoas costumam ir colocando, elencando as metas sem dividir por áreas. Então nem elas mesmas que projetaram aquele livro, aquela agenda de metas, conseguem se encontrar naquelas metas de tão bagunçado que fica. Então a primeira dica que eu tenho pra dar é de vida por áreas. Por exemplo, vida financeira, relacionamentos, vida espiritual, vida acadêmica, trabalho, emocional, lazer, saúde, enfim. Coloque tópicos e dentro desses tópicos você vai elencando as suas metas. Fica muito mais fácil de você visualizar, de você ticar, é muito mais organizado e vai dar um vigor maior quando você se deparar com aquelas metas pra você alcançá-las. A segunda dica que eu tenho pra dar pra vocês é separe o ano em períodos curtos. Se você colocar lá só na sua agenda metas pra 2017 e você não colocar períodos, você vai ver o ano passando, vai chegar a dezembro do ano que vem e você vai ver que nada aconteceu. Então vai realmente distribuindo as suas metas em períodos curtos, por exemplo. Você vai lá no seu campo de saúde e estipula que no primeiro trimestre, ou seja, até março de 2017, você vai fazer um check-up completo da sua saúde. Então você já coloca lá que no primeiro trimestre você vai fazer isso. Bom, a terceira dica que eu quero dar pra vocês é pra você colocar figuras representativas dos seus sonhos. Então vamos supor que o seu sonho é um carro, um carro novo. Procura numa revista, imprime da internet o carro que você quer. Corta e cola. Porque quando você tem figuras, elas chamam muito mais a sua atenção do que só você escrever. Então é bacana você ter figuras que representem os seus sonhos. Ah, eu quero viajar pra Nova York. Aí você cola uma figura com algum lugar de Nova York. Ah, eu quero emagrecer. Cola lá uma mulher sarada que é mais ou menos do seu biotipo e que você quer um corpo semelhante. Enfim, colhe figuras representativas. Na Bíblia tem uma passagem que Deus disse a Abacuque. Tá lá em Abacuque 2.2 que diz assim. Coloque a visão que te darei em tábuas para que até quem passar correndo possa vê-las. Então é importante porque nós somos muito visuais. Então quando você coloca assim na cara os seus sonhos, você associa e você fala. Ah, eu tenho que correr atrás disso. Eu preciso bolar estratégia para alcançar isso aqui que eu quero. A quarta dica que eu quero dar para vocês é inclua as estratégias. Eu acho que o maior erro de todo mundo que chega no final do ano e não consegue alcançar os seus sonhos e metas é que elas não colocam estratégias. Elas simplesmente anotam ali o que elas querem alcançar, mas elas não bolam estratégias para aquilo. Então eu vou dar um exemplo. Você quer engravidar em 2017? Ok. Você já fez um check-up da sua saúde? Você sabe se você pode engravidar? E o seu marido? Já fez também um check-up? Você já marcou com a sua ginecologista? Você já escolheu uma obstetra? Você já está juntando dinheiro para fazer um enxoval? Outro exemplo. O ano que vem eu quero fazer minha primeira viagem internacional. Ok. Mas você já foi atrás do passaporte? Você já tirou o seu visto? Você já está pesquisando as passagens? Você está juntando dinheiro? Tudo isso são estratégias. Não adianta você só colocar assim, quero viajar o ano que vem. Tá, mas o que você precisa fazer para que aquele sonho aconteça? Você precisa colocar as estratégias. Senão você vai ver o ano passando, vai chegar a dezembro do ano que vem e você não vai ter viajado. A quinta dica que eu tenho para dar é escolha uma frase inspiradora que vai reger o seu ano. Eu e o Rafael também nós fazemos isso há muitos anos. Geralmente nós escolhemos um versículo da Bíblia, mas você pode ficar à vontade e escolher uma frase mesmo motivacional, uma frase inspiradora. Eu acho importante você escolher uma frase que você goste para reger o seu ano, porque certamente todos nós passamos por momentos em que a gente precisa de fortalecimento, momentos em que precisamos de consolo, de inspiração, de motivação. Então se você tiver uma frase que você possa se apegar, isso vai ficar muito melhor para você. E como eu escolho um versículo, eu acredito plenamente que Deus trabalha na minha vida em cima daquele versículo durante todo o ano. Eu lembro que em 2014 eu escolhi o versículo que fica em 2 Samuel 22, 33, que diz assim, O Senhor é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça os meus caminhos. Foi o ano da gestação da Rafaela em que de fato eu vi tudo se desembaraçando na minha vida. Quando acontecia alguma coisa que não era bacana, eu via Deus mexendo ali os pauzinhos, desatando todo o nó, desembaraçando. Então eu acredito mesmo, assim, que o versículo que eu escolho para reger o meu ano, Deus vai trabalhando em cima dele na minha vida. Para o ano de 2017 eu escolho um versículo que muita gente conhece, que fica em Romanos 8, 28, e ele diz assim, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E é um ano em que eu preciso que aconteçam algumas coisas e que eu já fiz a minha parte e só preciso de um mover aí dos céus. Então eu realmente, assim, preciso crer que acontecendo ou não foi para o meu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem. Então já escolhi o meu versículo de 2017, eu te convido então a escolher um versículo também para você, que possa te consolar nas horas ruins e que possa te revigorar e trazer alegria para você. A sexta dica que eu tenho para dar para vocês é, redefina as suas estratégias. Muitas vezes você quer alcançar uma coisa nova na sua vida e você bola algumas estratégias, que à medida que você vai realizando, vai fazendo essa estratégia, você percebe que não está dando muito certo. Então não ingeste os seus sonhos, não é porque você colocou ali que ia fazer aquela estratégia, que você tem que fazer ela a todo custo. Não ingeste as suas estratégias, vai moldando de acordo com o que você está fazendo. Ah, isso aqui está dando certo, vou continuar fazendo. Não, não está. Então como é que eu posso mudar essa estratégia? O que eu posso fazer de diferente? Eu costumo dizer que um livro dos sonhos que chega no final do ano e está sem nenhum rabisco, sem nenhuma anotação, sem nenhuma seta que puxa para cá e puxa para lá e faz isso, faz aquilo, é um livro dos sonhos que não está com nada. E a sétima dica que eu tenho para dar para vocês é, celebre as suas conquistas. Não tem nada que torne uma conquista mais especial do que a celebração dela. Eu vejo muitas pessoas conquistando sonhos e conquistando pequenas coisas que colocou ali como uma meta e não comemoram. E a comemoração é importantíssima. Ela também faz parte da conquista e ela sela o seu esforço. Então se você quer emagrecer e conseguiu chegar na sua meta, celebre. Se você quer engravidar e conseguiu, celebra, comemora. Se você quis comprar um carro novo e conseguiu, celebra. Se 2017 é um ano que você quer estar mais próxima de Deus, se tornar amiga íntima do Senhor e você conseguir, celebre. Bom gente, então é isso que eu tenho para compartilhar para vocês. Eu espero que tenha acrescentado algo na sua vida esse vídeo e que você realmente possa fazer o seu livro dos sonhos. Porque como eu falei no início, se Deus coloca esse sonho na sua vida e no seu coração, é porque você é capaz de alcançá-lo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, clica no gostei. Compartilha nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas possam sonhar e realizar por aí. E não esquece de inscrever-se aqui no canal para você não perder nada do que a gente posta por aqui. Tá bom? É isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau! Tchau!